Tá valendo? Action! Bem, senhoras e senhores, muito boa tarde a todos. Prazer inenarrável estar com vocês aqui mais uma vez, tá certo? Feliz em poder estar aqui com os nossos amigos, professor Diego, professor Benigno, professor Marcos Alexandrino. Vamos estar aqui conosco hoje, nesse minicurso hoje, a segunda aula do minicurso do professor Marcos Alexandrino, de introdução à teoria das foliações singulares e teoria geométrica de controle. É o segundo dia, tá bom? Que é aqui promovido pela Universidade Federal da Bahia, dentro do curso, dentro da área. E uma parceria junto conosco aqui do Instituto Federal do Ceará e o Instituto Federal do Rio Grande do Sul, do qual eu faço parte, sendo promovido pelo CPMAT, o ciclo de palestras matemáticas, né? Estamos aqui, vamos retomar aqui essa aula, tá bom? Vou passar aqui um pouco ao professor... Já dei as boas-vindas, já dei as boas-vindas ao professor Diego. Muito obrigado, professor Diego, por estar aqui. Professor Benigno, que está aqui. E o professor Marcos Alexandrino também. Antes dele iniciar, eu vou passar aqui ao professor Benigno, que vai falar um pouco da semana temática. E já vamos continuar com o professor Marcos Alexandrino. Está sem áudio, Benigno. Liga o mic. Boa tarde. Obrigado. Boa tarde a todos e a todas. Obrigado, Carlos. Obrigado, Diego. Em especial, o professor Marcos. Pelo excelente minicurso que está apresentando. Essa semana é a semana temática do grupo de geometria diferencial e física matemática, que acontece todo ano no verão, no programa de verão da UFBA, né? Esse ano a gente tem a satisfação de fazer um trabalho em conjunto com nossos caros colegas do ICMAT, Instituto Federal do Ceará e do Rio Grande do Sul, né? Então, hoje a gente vai com a segunda aula do professor Marcos, né? E com isso, passo a palavra ao professor Marcos. Muito obrigado. Obrigado, pessoal. Obrigado. Novamente, é muito bom estar aqui. Agradeço muito o convite do meu amigo, o autor, Guia Espiritual Benigno. Agradeço muito o Carlos, Diego, a galera que está atrás fazendo com que essa coisa consiga funcionar. E eu estou feliz de a gente estar fazendo essa experiência de unir forças. Eu acho isso fundamental, porque, poxa, o IFC Ará faz isso super bem. Então, se a gente consegue unir forças, é benéfico, eu acho, para todo mundo. Então, a gente, na aula passada, a gente falou um pouquinho sobre a ideia do que era um controle geométrico e a gente também demonstrou, deu uma ideia da prova do Teorema de Sussman. Hoje, a gente vai falar um pouquinho de geometria. Então, na aula passada, a gente falou meio de campos de vetores, folhações. Hoje, a gente vai falar um pouquinho mais de geometria, em particular, conexão, transporte paralelo. E a gente vai dar uma ideia da prova do Teorema de Ambrose Singer, ou pelo menos parte dela. Essa aula está conectada com a aula passada? Sim, a gente vai usar o Teorema de Sussman, mas a gente, durante a aula, a gente recorda. Então, as aulas têm uma conexão, têm um fio condutor, mas, ainda assim, são um pouco independentes. Então, se você perdeu a aula 1 ou não quis assistir no YouTube, está tudo tranquilo. A aula 2, ela deveria ser meio independente. Então, hoje é uma aula que envolve o conceito, ainda assim, de campos, e vai aparecer na prova um controle geométrico, mas, a princípio, tem um monte de palavras de geometria. Eu acho muito legal esse livro da Bianca, com o André, o André, o André, o André já virou André. André, o Clark, lá da UFRJ, a Bianca está em Minster, hoje em dia, eles têm um livrinho no Archive. Eu não sei se tem uma versão melhor. Eu vou pegar algumas ideias também desse artigo que eu tenho com o Marcelo, o Matheus e o Ivan. Então, vamos lá. Então, a gente começa com uma recordação aqui para os estudantes e para os pesquisadores pesquisadores que, eventualmente, não sejam muito da área, que a gente vai dar uma recordação rápida sobre conexões de holonomia. E, novamente, qualquer pergunta, Carlos, me interrompa, traga. A ideia é que o público possa interagir um pouquinho. Então, a gente vai considerar aqui o que a gente vai chamar um espaço euclidiano vetorial. Ou seja, vai ser um fibrado vetorial, um fibrado euclidiano vetorial, vai ser um fibrado onde as fibras vão ter uma métrica. Ah, meu Deus, eu não sei o que é um fibrado vetorial. Tudo bem, então, pensa nos exemplos para, pelo menos, ter alguma coisa em mente. Um exemplo de um fibrado vetorial com métricas nas fibras é o famoso espaço tangente, o espaço das posições de velocidade. Para cada ponto X, você consegue considerar o espaço tangente da sua variedade, ou seja, os vetores com o pé em X. Isso é um exemplo de um fibrado vetorial. E, se você é uma variedade Riemanniana, você tem uma métrica a cada fibra do seu espaço tangente, a cada espaço tangente. De novo, ah, eu também não sei o que é uma variedade Riemanniana. Tudo bem, pensa que o M é alguma variedade mergulhada no espaço euclidiano e o produto interno que você está colocando aqui vem do produto do espaço euclidiano mesmo. E, assim, você dotou a sua variedade, a sua superfície R3, com um produto espaço tangente, espaço tangente. Outro exemplo, que é também interessante, porque esse exemplo é superbonitinho, mas meio que a dimensão da fibra é igual à dimensão da base. Então, às vezes, é interessante pensar num exemplo em que isso não acontece. A gente pode pensar numa variedade mergulhada, aqui no espaço euclidiano, e a gente considera agora os vetores normais da variedade. E aqui a métrica, você pode, por exemplo, já considerar a métrica induzida. Então, isso daqui são dois exemplos de um fibrado vetorial, onde você tem métrica fibra a fibra, e eles meio que já começam a aparecer em geometria diferencial. Nesses dois exemplos, a gente tinha uma coisa que era chamada a conexão tangente, ou conexão Riemanniana associada à métrica induzida, e a gente tinha uma coisa chamada conexão normal. Conexão tangente era caracterizada da seguinte maneira, se o M estivesse no espaço euclidiano, você poderia derivar no espaço euclidiano e projetar. Então, a gente já começa a aprender isso de várias maneiras na graduação, de várias maneiras indiretas no colégio, quando a gente pensa sobre forças, já atuando numa latinha, descendo numa ladeira, e pergunta sobre o trabalho dessa força. Ou seja, você tem um objeto, deriva, mas você só está interessado na componente tangencial, só a componente tangencial, que é uma coisa observada pelo seu morador em M. Isso era a derivada covaria, a conexão tangente. E a conexão normal, você derivava e projetava no espaço normal. E essas duas conexões, tanto no fibrado tangente como no fibrado normal, elas já atendiam a essas três propriedades aqui. Se eu tivesse uma função, eu tinha a regra de derivação do produto, posso derivar o campo em relação a x, e depois derivar a função na direção de x. Lembrando, esse bullet aqui significa isso, o x agindo em f, ou seja, a derivada de f na direção de x. Se ela estivesse nessa componente, o f poderia sair, e valia a regra do produto interno, que é muito bom, afinal de contas, era o que salvava a gente nas primeiras aulas do curso de geometria diferencial. Tem dúvida, deriva o produto interno e o professor ficava feliz. Como eu falei, a gente tem aqui um exemplo típico dessas conexões, é derivar no ambiente e projetar na parte tangente. Isso dava, sim, uma conexão no TN. Derivar no ambiente e projetar no normal. Isso dava, então, uma conexão normal. Então, você sim, já cansou de ver fibrados vetoriais. Vetoriais euclidianos, ou seja, com uma métrica nas fibras e com uma conexão métrica, ou seja, uma conexão no seu fibrado vetorial que atende a essas três propriedades. E é esse objeto que a gente vai trabalhar hoje. A gente sempre vai estar trabalhando nisso. E se fibrado é uma coisa exótica para você, pensa pelo menos nos dois exemplos. Isso pode guiar sua intuição. Outra coisa que a gente via no curso, de geometria diferencial, e a gente às vezes via só na superfície, mas vale sempre para fibrados vetoriais euclidianos com uma métrica, com essa métrica de conexão, era o conceito do transporte paralelo. Uma vez que eu tinha, que eu sabia derivar campos, eu conseguiria derivar um objeto que é levemente diferente. O professor gastava às vezes um tempo explicando para o aluno que um vetor VT é um vetor com pé em... Não sei, o vetor... Aqui tem um tempo, mas o pé dele mora aqui em alfa de T. Então, isso é... Cadê o pé dele? É, de fato, o pé dele morava numa coisa que a gente explica chamado fibrado pullback. Mas o ponto central era, eu tinha uma função que come tempo, dá um vetor com pé, e o pé dele era alfa de T. Isso dava, então, esse objeto, que era um campo ao longo da curva. O campo ao longo da curva, não necessariamente, ele iria admitir uma extensão por um campo, um ambiente, a menos que a curva fosse muito bonitinha, mergulhada, etc. Mas aqui pode ser até uma curva suave por partes. Então, você não deveria pensar que esse campo é restrição de Alkane. Realmente, a cada tempo, eu tenho VT. E posto, então, esse conjunto dos campos que a cada tempo T, o pé do vetor VT é alfa de T, você criava um operador que a gente chamava, então, derivada por variante. E ela tinha a seguinte propriedade, ela era R linear aqui, se A e B são constantes, eles vão para fora. De novo, ali, a regra do produto, vivo Leibniz, que, aliás, fez doutorado em Leipzig, então, eu sempre confundo os dois nomes, mas não ganhou o diploma, porque era jovem demais. Então, você pode fazer a derivada do produto interno, derivada do F, que se F derivada por variante de que se, você pode derivar, de novo, o produto de vetores. Agora, no caso muito especial, em que esse campo, ao longo da curva, de fato, viesse de um campo, um ambiente, aí sim, aí sim, você poderia pensar nesse operador derivado a co variante como a conexão ao longo de alfa de T. E a gente tinha, uma vez, definido esse operador, chamado operador derivado a co variante, que atuava, então, no mundo dos vetores, dos campos já ao longo de T. Então, eu vou usar a palavra campo já ao longo de T, e aqui eu vou usar essa notação sofisticada, para quem sabe, isso daqui é o pullback do figurado alfa por alfa, para quem não sabe, tem aqui a figurinha. E dado, então, esse operador, a gente chamava, um campo era paralelo, se a derivada por variante era zero. Isso aqui, a gente podia abrir em coordenadas, e descobria que isso atendia uma EDO. Então, é muito interessante, porque, nesse início do curso, geometria pode ficar muito complexa e pode envolver uma análise, principalmente, EDP, muito fina. E eu tenho muito respeito e admiração por esse pessoal de análise geométrica. Mas, nesse início, você vê que, no fundo, o cara está sempre usando EDOs, EDOs bonitinhas, entende? Nesse início, o cara simplesmente via que esse cara satisfaz uma EDO. E aí, dado uma condição inicial, um vetor inicial, você tinha um único campo ao longo de alfa, cujo, no tempo zero, valia o xi zero. Então, você sempre podia transportar vetores. E a gente contava, até para os alunos, a primeira vez que a gente apresenta isso no curso, que essa era uma das razões, porque a gente chamava isso uma conexão, uma conexão conecta conecta um espaço, aqui o meu espaço alfa zero M ao meu espaço alfa zero 1, sei lá. E como? Eu posso pegar o meu vetor e fazer o transporte paralelo aqui, posso fazer o transporte paralelo e eu posso, então, levar um vetor no espaço tangente a outro vetor no espaço tangente, conectando os espaços tangentes. Essa era uma das primeiras explicações que a gente dava, porque isso poderia, faria sentido chamar isso de conexão. Então, a gente tem uma maneira de levar um espaço tangente, um espaço tangente, ou mais geralmente, um espaço normal, num espaço normal, ou mais geralmente, uma fibra numa fibra. Isso, de fato, é um isomorfismo. E como aqui a gente está realmente fazendo uma derivada por variante, mas ligada a essa métrica de conexão, como a gente tem essa propriedade C, esse isomorfismo entre fibra e fibra, de fato, é uma isometria. E em GD a gente usava tudo, era uma superfície, era uma variedade mergulhada, então, putz, estava ótimo, a gente já via que esse cara gerava uma isometria. E como é que a gente criava essa isometria? Olha, dado um vetor aqui, a gente tinha esse vetor, si zero, a gente sabe que existe um único campo ao longo da curvinha com essa propriedade legal que ele é paralelo. Então, aí você pega esse único campo e agora avalia em A. Então, isso era a maneira que a gente criava uma isometria de uma fibra para outra fibra. E agora que a gente criou uma isometria de uma fibra para outra fibra, a gente pode começar a se perguntar o que acontecia quando a gente tinha loopings, ou seja, uma curva que no tempo zero vale P, no tempo um vale P. Então, fazia o transporte paralelo, saindo e chegando no mesmo lugar. Isso aqui, então, viravam isometrias desde um espaço vetorial fixo, quer dizer, formavam um subgrupo desse espaço vetorial. E esse subgrupo, isso é uma das coisas que a gente vai ver hoje, ele vai ser até um subgrupo bonito, vai ser um subgrupo de li. Isso é um dos tópicos do resultado que a gente vai ver hoje, tá bom? E esse grupo, então, ele passa a ser o grupo de holonomia no ponto P. Carlos, temos perguntas? Algum aluno corajoso topa fazer alguma pergunta? Eles estão entendendo? Como nós estamos? Até agora está tudo tranquilo, viu, professor? Até agora está tudo tudo indo na calma. Ninguém ainda se manifestou, não. Tá bom. Tá bom? Mas assim que tiver, eu falo. Beleza, eles podem berrar também, que agora é uma forma de manifestar, desde que elas respeitem a democracia e não peçam intervenção militar. Então, aqui, e nesse exemplo, eu gosto muito desse exemplo, que ele já te dá um flavor que o grupo de holonomia de alguma maneira pode captar se você está numa coisa que lembra o plano ou se você está numa coisa torta. Mas, especificamente, olhamos esse exemplo, aqui a nossa esfera, e esse é um belo exercício de geometria diferencial, já no primeiro curso, que é observar o seguinte, quando eu tenho dimensão 2 e eu tenho aqui uma geodésica, que era uma geodésica, uma geodésica é uma curva com aceleração zero. E, como é uma curva com aceleração zero, inspirado pelo nosso ensino médio, as curvas de aceleração zero no espaço euclidiano são segmentos de retas e elas minimizam o caminho, pelo menos localmente. Então, esses tornassem candidatos naturais para minimizar caminhos locais. isso daqui era uma geodésica. E a gente aprendia o seguinte, se eu tenho aqui uma geodésica e na esfera era fácil ver quais eram as geodésicas, eram os grandes círculos, isso também era um belo exercício. Você derivava, via que a derivada dessa curva, quando parametrizado por comprimento de arco, a aceleração é perpendicular, logo não tinha componente tangencial, logo era uma geodésica. Então, a gente sabia que os grandes círculos eram geodésicas. E se você tem uma geodésica, o transporte paralelo de um vetor unitário em uma superfície, que é muito importante, dimensão 2, dimensão 2, para essa minha afirmação, vai ser muito importante. Então, aqui realmente, eu estou só considerando um exemplo de dimensão 2. Então, no exemplo de dimensão 2, pensar no transporte paralelo ao longo de uma geodésica é trivial. Você não precisa resolver esta ideóquia. Basta pensar num campo que é perpendicular à sua geodésica, ou se ele não começou ortogonal, que ele mantenha o mesmo ângulo ao longo da geodésica. Então, o transporte paralelo preserva ângulos, e dado a falta de dimensão, o fato de você ter dimensão 2, o transporte paralelo de um campo ao longo de uma geodésica, ela vai preservar o ângulo. Então, se eu começo aqui com o vetor ortogonal, e eu faço o transporte paralelo ao longo dessa geodésica, é fácil, eu faço sem contas, sem as mãos, olha só. Então, a gente vai fazer esse campo ortogonal e chega aqui nessa geodésica verdezinha. Novamente, agora que ele chegou na geodésica verdezinha, ele chegou tangente a esse... Esse daqui, por exemplo, era um meridiano, sei lá, Greenwich. E aí é que eu cheguei no Equador. Agora eu vou fazer o transporte paralelo do vetor preto, que chegou aqui tangente ao verde. Então, a partir de agora, o meu vetor é verde. E, novamente, como o transporte paralelo preserva ângulo, e você está em dimensão 2, esse cara é uma geodésica, o transporte paralelo desse cara é o próprio vetor verdinho, tangente. E ele chega ao final aqui. Agora a gente vai subir, fazer um transporte paralelo de volta, ao longo dessa geodésica vermelha, ao longo desse outro meridiano. E aí você chegou nesse vetor. Então, você observa que nesse exemplo bem simples, ao fazer o transporte paralelo ao longo de um looping, aconteceu aqui uma rotação, né? O vetor preto foi levado no vetor vermelho, e até o ângulo da rotação é fácil de determinar. Tem tudo a ver com o ângulo aqui, desse, do, é, Equador. Desse cara aqui, se eu tiver feito π, aqui vai ser π, se eu tivesse feito π sobre 2, π sobre 2, assim por diante. Então, você está vendo que não necessariamente o transporte paralelo leva o vetor no mesmo vetor. agora, já no caso de dimensão, já ainda no caso de dimensão 2, mas no caso R2, você vê que o, dizer que o, falar em transporte paralelo, significa simplesmente dizer que você tem um vetor constante, C1, C2, é só isso. Então, transporte paralelo quer dizer que o campo é constante. então, se você faz o transporte ao longo de uma curva, ele realmente é paralelo no sentido de geometria euclidiana, esse vetor constante aqui, e ele volta para o mesmo lugar. Então, esses dois exemplos, eles guardam, eles mostram fenômenos bem diferentes. Em R2, ao fazer o transporte paralelo ao longo de um looping, o vetor começou e terminou no mesmo lugar. E na esfera, ao fazer o transporte paralelo de um vetor, ele começou num lugar e terminou em outro. E, de fato, de acordo com o ângulo do Equador, eu posso levar o preto em qualquer outro vermelho. Basta que eu aumente ou diminua os radianos aqui do meu Equador. Então, a situação da esfera e a situação do espaço euclidiano são bem diferentes. E o transporte paralelo, ou mais geralmente o grupo de holonomia, ele deteta o fato da esfera aparentemente ser diferente do espaço euclidiano. então, a gente vai ver hoje que o transporte paralelo ele é uma outra maneira de detetar curvatura, objeto que a gente vê no curso de geometria diferencial de várias maneiras, uma maneira que o aluno de cálculo 2 vê curvatura, ele fala, cara, olha um gráfico de uma função que tem um ponto crítico, né? Então, a gente tinha esse conceito aqui de curvatura, se você tinha que você tinha uma superfície coloca ela como um gráfico, né? Então, como um gráfico, então, você tem uma função aqui, sei lá, de R2 para U, o gradiente dela é zero e ele está dando a função altura, toda a superfície localmente era descrito dessa maneira. Então, se a gente expandisse em série de Taylor, esse cara, ele ia ser, ter a sua expansão aqui, aqui, mais um resto. E os autovalores desse cara, do Ressiano, como a gente aprende cálculo 2, eles determinavam a fórmula, quer dizer, se os dois são positivos, ou seja, se λ1, λ2 é maior que zero, então, H seria aproximado por um paraboloide feliz ou um paraboloide triste, dependia da sua convenção. E se um autovalor tivesse um sinal ou outro, ou outro, eles seriam aproximados por uma por uma cela de cavalo. Essa foi a primeira vez que a gente viu o sinal de curva, o sentido de curvatura, e o cara de cálculo 2 começa a ter esse feeling, a curvatura está claramente ligada se você está olhando um gráfico num ponto crítico aos sinais dos autovalores, e esses sinais vão determinar o formato aproximado da sua superfície. depois a gente via o teorema, depois a gente via a curvatura em outro momento do curso como uma forma de medir, depois a gente via, então, isso aqui era meio cálculo 2, o que é o que é curvatura, para cálculo 2, e depois em GD ou GR a gente pensava o seguinte, pô, toma aqui uma família de geodésicos, tá? Toma aqui uma família de geodésicas, geodésicas, ou seja, curvas com aceleração nula, e você pode até supor que todas elas saem do mesmo ponto, então, quando a gente olhava a variação desse cara, 2, ela atendia uma certa EDO, tá? Ela atendia aqui uma certa EDO, onde aparecia aqui um operador linear chamado o operador de curvatura na direção gama, então, a gente começava a ver a curvatura intrínseca como sendo uma maneira de medir com o rápido ou com o lento geodésicas se afastam, na esfera elas se afastam claramente de uma forma mais ou menos lenta, do tipo cosseno, no hiperboloide ela se afasta muito rapidamente e no espaço euclidiano ela se afastava de uma forma linear, então, a gente começava a ver a tal curvatura intrínseca e no final, se tudo desse certo, a turma fosse boa, a gente começava a falar a relação entre a curvatura intrínseca, que a grosso modo media quão rápido os geodésicas se afastavam e a curvatura extrínseca que a gente meio começou a ver direto ou indiretamente em cálculo 2 e a gente depois se perguntava qual a relação entre as duas se você realmente estiver no espaço euclidiano num cosmos onde não tem métrica tudo é flat um coincide com o outro e esse era o corolário da equação de Gauss esse corolário tinha o nome de Teorema Egregium de Gauss ou seja em subvariedades em particular em superfícies no espaço euclidiano a curvatura intrínseca e esse conceito que estava ligado quão rápido ou quão lento os geodésicos que se afastavam eles coincidiam isso é a maneira mais natural que o aluno eventualmente foi encontrando a curvatura hoje a gente quer discutir uma outra coisa que às vezes certamente não dá tempo de falar tudo num curso de geometria diferencial é que a curvatura também ela está muito ligada ao transporte paralelo até aqui tudo bem podemos seguir para a parte 2 vamos Carlos estamos na boa opa desculpa sem ser silenciado o microfone tudo ok tudo tranquilo aqui está tudo correndo bem pode ficar à vontade aí beleza então agora a gente vai a gente vai na direção de entender melhor um pouco esse objeto e então isso aqui meio que acaba a nossa recordação então a gente vai recordar agora a curvatura e a gente vai investigar mais a fundo essa coisa daqui do transporte paralelo inclusive para associar a nossa aula passada referente foliações singulares eu vou começar a criar um objeto chamado uma foliação de holonomia então comecemos de novo com o nosso objeto a gente tem uma variedade B um espaço vetorial euclidiano com um produto interno e uma métrica de conexão de novo os exemplos são aqueles que a gente tem espaço tangente ou espaço normal de uma variedade mergulhada e a gente vai colocar agora no nosso fibrado repara que a cada fibra tem uma métrica mas eu nunca falei que o fibrado em si que o fibrado em si tem uma métrica a gente vai colocar agora uma métrica no fibrado essa métrica chamada métrica de conexão ou métrica de Sazak ela já aparece no exercício do Manfredo no bolinha cor de bolinha sei lá qual é a cor depende da edição que você tem mas tem uma maneira de colocar métricas no fibrado tangente e em fibrados euclidianos vetoriais e ela funciona mais ou menos da seguinte maneira isso é um exercício lá do Manfredo mas vamos recordar considera aqui minha curvinha na base beleza pegue aqui o seu vetor no seu fibrado pode ser um vetor tangente a sua variedade o seu fibrado normal o seu fibrado pega um vetor aqui do seu fibrado vetorial bom a gente já falou que eu posso fazer transporte paralelo desse cara então eu criei aqui uma curva de vetores ora pois onde mora uma curva de vetores uma curva de vetores né ela mora então esse cara daqui passou a ser uma curva de vetores consequentemente uma curva de vetores mora no espaço dos vetores beleza no seu fibrado então fazer o transporte ao longo do alfa você cria uma curva no seu fibrado vetorial você pode fazer isso agora também em outro caminho sei lá um caminho beta que o alfa foi preto eu vou botar o beta aqui vermelho e aí você teria uma outra curva que analogamente eu vou chamar beta chapéu você pode agora pegar os vetores velocidade dessas duas curvinhas e é possível provar então que o vetor velocidade delas forma aqui um subespaço H a dimensão de H é igual à dimensão de B beleza então dado uma conexão você consegue criar esses subespaços vetoriais cada ponto tem um subespaço de TM quer dizer o H do XI mora no espaço tangente do E de XI isso é uma distribuição então dado uma conexão você gera uma distribuição beleza então agora que a gente tem uma submersão afinal de contas é isso que você tinha se você tem o seu fibrado você sai de um espaço de vetores com pé então aqui tem um vetor com pé e você tem uma projeção canônica que é colocar o pé nesse vetor aqui em B eu já disse que o B ele tem uma métrica é uma variedade rimaniana ele tem uma métrica então aqui você sabe fazer produto de vetores você tem um H agora uma distribuição e você tem essa variedade transversal o E o que vai ser a métrica de Sasaki a métrica de Sasaki a gente vai construir então de uma forma muito natural a gente vai decretar uma métrica para que esse fibrado seja uma submersão rimaniana o que eu quero dizer com isso quer dizer que quando eu restrinjo a derivada de π quando eu restrinjo a derivada de π ao H ou seja quando eu faço isso eu estou decretando uma métrica em H para que isso se torne uma isometria então agora eu coloquei uma métrica nessas distribuições H como eu decretei eu tenho dois vetores de aqui o projeto faço o produto interno do outro lado por hipótese o espaço euclidiano ele tem um produto um produto interno em cada fibra então tem um produto interno aqui tem um produto interno aqui e por fim eu decreto já que eu tenho um produto interno nas duas direções que é que a fibra e a distribuição são por decreto ortogonais agora sim agora eu tenho uma métrica no meu fibrado e essa é a chamada métrica de Sazak ela é razoavelmente importante no estudo das dinâmicas das geodésicas em TM quer dizer a gente fluxo geodésico preserva o volume associado a essa métrica de Sazak o volume dessa métrica de Sazak coincide com o volume do pullback do volume simplético lá em T estrela M então essa é muito benquista essa métrica como o Benigno começou a ver e também aparece no trabalho com o Fernando Marcel é mutatis mutante no caso Finsler então essa realmente é uma métrica simpática alguém tem alguma dúvida antes de eu passar para o próximo está aqui tudo bem essa daqui talvez tenham pessoas que não tenham visto está no exercício do Manfredo mas de vez o cara sei lá passou não viu tudo bem até agora tudo tranquilo viu professor tudo tranquilo está todo mundo aqui extasiado extasiado pode ver então está tudo show beleza agora que eu tenho um cara com uma métrica eu posso agora voltar a pensar naquela história de campos etc e folhações então eu vou dizer que dois vetores eu vou dizer que dois vetores esse e esse dois vetores que se eita pertencem a mesma folha desse objeto que eu estou definindo para vocês agora folhação de holonomia se eles puderem ser conectados um pelo outro via transporte paralelo então dois vetores pertencem a mesma folha se eu faço o transporte paralelo se eu consigo levar um ao outro via transporte paralelo fazer uma figurinha aqui muito mais bonita do que eu desenho foi o Marcelo que fez essa figurinha no trabalho com o Matheus Ivan e eu então vamos aqui está mostrando que dado duas curvas curva alfa você pode fazer o transporte paralelo olha P paralelo de V se você tem uma curva aberta Marcelo até quebrou para ficar bonitinho você pode fazer o transporte paralelo quebrado e o que é uma folha folha então é resultado desses transportes paralelos então você vai ter uma folhação no seu fibrato obtida dessa maneira todas as folhas vão ter a mesma dimensão da base não necessariamente essa outra figura ela já já nota isso repara se eu pego aqui um looping na sua base e aqui eu estou meio em R4 a base tem dimensão 2 a fibra o Marcelo deu um zoom aqui para ficar com dimensão 2 então isso aqui é um esquema de R4 só para a gente ver esse fenômeno então aqui eu dei um looping só que o transporte paralelo como a gente viu no caso da esfera quando eu faço transporte paralelo de V ao longo de um looping ele não precisa voltar para o mesmo vetor então quando eu estou olhando essa folhação esse cara a folha pode interceptar a fibra em todo um conjunto então aqui é importante observar então a interseção a interseção dessa folha passando por se na fibra que eu vou chamar sei lá E de B ela dá alguma coisa que coisa é essa? ela dá o que a gente chamou de órbita aula passada a órbita do grupo de holonomia passando por V então o grupo de holonomia como a gente viu ele age no fibrado numa fibra gerando órbitas como sei que a gente recordou apresentou e depois discutiu em ações na aula passada e a interseção dessa folha que eu estou chamando folha de holonomia com as fibras são justamente as órbitas do grupo de holonomia então a foliação de holonomia é um objeto muito natural ela sempre esteve em todo o curso de geometria diferencial porque toda vez que você tem um transporte paralelo você está induzindo essa foliação e ela meio que diz exatamente isso como conectar vetores dois vetores pertencem à mesma folha se eles puderem ser levados de um no outro via transporte paralelo e o legal importante perceber é que a interseção de uma folha com a fibra dá justamente à órbita do grupo de holonomia passando por esse vetor V aqui essa daqui é a nossa folhação de holonomia ela tem um papel importante e a gente vai encontrar ela hoje no teorema de Ambrose Singer uma versão dela no teorema mas como eu comentei se a sua curvatura não for zero pode ser que essa folhação seja uma folhação singular aqui um remarque só para falar umas palavras de pesquisa o que que eu é a área que eu estudo e que o Benigno fez uma começou uma teoria para o caso Finch eu estudo folhações singulares rimanianas uma folhação singular uma variedade completa ela é chamada uma folhação singular rimaniana se suas folhas são equidistantes quer dizer que se eu começo com uma geodésica ortogonal a uma folha ela fica ortogonal a todas as folhas que ela encontra tanto no passado quanto no futuro isso então tem tudo a ver com o conceito também de paralelismo e a Patrícia vai explorar isso mais quando as folhas regulares tiverem co-dimensão um então ser localmente equidistante ou uma geodésica que sair ortogonal uma folha e sempre ficar ortogonal passado e futuro se chama ser uma folhação rimaniana exemplos toda vez que você tem uma ação por grupos de isometria da sua variedade de M isso dá uma folhação rimaniana e essa tal folhação de holonomia ela também é um bom exemplo de uma folhação rimaniana se eu doto com a métrica de Sazak então aqui é só um remarque já que eu como eu disse ali no abstract que eu ia fazer um outro comentário de pesquisa aula passada eu falei lá fiz propaganda do artigo de submersões enfim hoje eu estou fazendo propaganda desse artigo com Marcel são técnicas diferentes é o seguinte dado uma folhação rimaniana toda folhação rimaniana perto de uma folha fechada ela vai admitir após a identificação via exponencial normal uma subfolhação ou seja dentro de toda folhação pelo menos próxima a uma folha fechada tem uma folhação de holonomia e essa folhação de holonomia é muito importante ela descreve a dinâmica da folhação como a folha F volta ela é meio como um esqueleto a folha pode ter coisas infinitissionalmente não homogêneas mas o esqueleto dela que realmente dá movimento a ela o que faz com que a folha vá volte se acumule ou não essa informação está muito contida nesse sujeito esse sujeito também foi importante para um artigo com o Léo e o Ícaro quando a gente começou quando a gente fez estender um resultado anterior que eu tinha com o Radeschi sobre mim Minca Rotary Flow então quando a gente foi estudar Minca Rotary Flow para variedades não compactas o Minca Rotary Flow em tubões com geometria limitada a gente precisou a gente usou o fato de ter essa subfoliação para fazer várias estimativas e o fato da geometria do ambiente ser limitada também reflete nessa subfoliação então essa foliação de holonomia ela é muito importante na descrição da dinâmica de foliações de manianas singulares e ela também curiosamente é interessante para análise dessas foliações de manianas singulares foi importante para mim com a Rotary Flow e o Léo eu e o Marcelo a gente está usando agora nesse outro trabalho de cálculo das variações também esse tipo de estrutura então isso daqui foi só um comentário mas o mais importante é você ter entendido o que é foliação de holonomia e principalmente entendido que peraí quando eu tenho transporte paralelo eu tenho foliações opa isso deve entrar na próxima aula então guarda essa coisa transporte paralelo também do esfoliação e para terminar o que a gente precisa de introdução para falar um pouquinho nos 10 minutos sobre a Ambrose e Singa eu vou recordar rapidamente algumas propriedades o tensor curvatura eu vou usar essa propriedade do tensor curvatura essa definição via o Manfredo ou via o Cherne depende da literatura às vezes tem um menos mas a literatura brasileira mantém esse sinal e o literatura turistinesa aparentemente também então a gente está bem resolvido e esse objeto a gente viu ele aparece quando a gente descrevia com rápido das geodésicas se afastavam saindo do mesmo ponto mas eu queria aqui destacar uma outra propriedade que a gente vai ver um flavor o ingrediente dela daqui a pouco é o seguinte dado um ponto B na base e vamos pensar que a gente tem dois campos E1 e E2 tal que no ponto P o colchete é zero e pode ir talvez ortogonais mas o mais importante que o colchete seja zero e vamos considerar então esse sistema de coordenadas eu estou pegando por exemplo um sistema de coordenadas dentro da minha variedade então ele claramente fecha enquanto sistema de coordenadas ele fecha imagina aqui que você está fazendo essa concatenação dos fluxos desses campos mas em vez de concatenar esses fluxos eu vou botar aqui um parâmetro raiz de S então eu estou fazendo retângulos eu estou fazendo retângulos fechando mas o meu fluxo o tempo que eu vou viajar é raiz de S agora para cada S eu posso fazer um retângulo se eu fizer um S menor eu faço um retângulo menor e à medida que eu vou tomando S menores eu vou formando laços menores então na verdade eu estou criando uma família de laços então considero a concatenização dos fluxos associados a esses campos coloco aqui explicitamente a fórmula da concatenação para ser de 0 a 1 porque não tem aqui a fórmula explícita concatenação se a gente tem então agora esse lado meio quadrado em que você está viajando o tempo raiz de S a gente tem uma bela interpretação do que é o que é a curvatura e o transporte paralelo o transporte paralelo ao longo de cada de cada looping dá uma isometria então para cada looping eu tenho uma matriz ortogonal se você fizer as devidas identificações mas os GESs mudam então tem uma curva de matrizes no E então para um looping eu crio uma isometria que leva fibra em fibra para outro looping eu crio outra isometria que leva fibra em fibra para outro looping eu crio outra isometria que leva fibra em fibra então você criou uma curva de matrizes uma curva de matrizes ortogonais no EP então agora que você tem uma curva de matrizes você pode derivar a curva de matriz na verdade isso é uma derivada positiva como esse é direcional a função só faz sentido para tomando o limite pela direita isso daqui vai coincidir com a curvatura então essa é a primeira interpretação muito precisa sobre com a relação entre curvatura e transporte paralelo perguntas nem sempre o aluno encontra isso acho que o geômetro acaba encontrando isso em alguma wikipedia em algum momento hoje um fluxo de informação mais ainda mas alguém tem dúvida deu para entender? até agora tudo tranquilo viu também está ótimo então agora finalmente a gente pode apresentar o resultado e nos 5 minutos finais que eu sempre estou meio atrasado hoje eu vou dizer que eu vou até 5 e 5 isso que eu estava escovando o dente a gente vai poder apresentar o teorema de Ambrose Singer e relacionar um pouco com as tais foliações então de um lado o transporte paralelo induz sim foliações certamente induz no seu fibrado e isso é uma estrutura importante dá tudo a ver ela é muito importante e a gente vai ver daqui a pouco uma outra e a gente entendeu ou relembrou o que era esse R daqui e agora a gente pode juntar e apresentar o belo teorema de Ambrose Singer em sua grandeza que considere então um fibrado vetorial uma conexão uma conexão métrica então tal grupo de holonomia que a gente viu que era um grupo a gente comentou que era um grupo mas eu nunca disse que ele tinha era um grupo que era uma variedade onde o produto e a inversa eram suaves ou seja eu nunca disse que esse cara era um grupo de Li então esse de fato é um grupo de Li mas ainda a álgebra de Li dele é obtido como conjugação desse R via esses transportes paralelos às vezes esse cara daqui ele não é bem mais um tensor curvatura ele é uma curvatura algébrica as pessoas dão o nome e algumas variedades como quando o B é o espaço simétrico e o E o espaço tangente de B aí eu nem preciso desse cara mas esse cara então ele é o adjunto de R adjunto de R então qualquer coincidência não é mera semelhança então vamos lá vamos ter uma ideia do peroma de Ambrose 5 é pelo menos parte dele em 5 minutos eu dou uma parte e nas outras 5 eu faço comentários que aí talvez fique meio avançado mas vamos ver se a gente ganha hoje uma ideia de uma prova a gente vai fazer aqui uma preparação um slide de preparação considera um frame um frame é uma base aqui da sua fila e a cada frame eu posso associar uma aplicação linear que sai de RN para EP como? para os vetores canônicos eu associo C então o frame pode ser pensado como uma base mas o frame induz imediatamente uma aplicação linear de RN para EP então a gente vai agora olhar o mundo dos frames o ortogonal frame bundle então o ortogonal de EP é o conjunto dos referenciais com base em P sim tudo a ver com física físicos vivem olhando mudando bases mudando de referenciais então esse O de E todas as bases todos os referenciais com P em P o O de E é a união de todos esses caras e você tem até uma maneira de multiplicar matriz por um referencial cara se esse T é uma transformação linear de RN para EP eu posso pegar uma matriz ortogonal de RN e simplesmente compor então tem uma maneira de criar uma ação uma multiplicação de G com frame então esse é o mundo dos frames e de fato geometria até da década de 50 e 60 era ensinada sempre via essa estrutura ela é muito bonita eventualmente demora um pouco para o aluno achar isso natural talvez uma das razões que a gente tenha mudado um pouco nossa abordagem localmente esse espaço repara então esse espaço admite aqui uma uma aplicação um cospe pé um footpoint projection ou seja dado uma base você cospe os vetores que tem aquela base então tem uma maneira de fazer isso e a pré-imagem a pré-imagem de um abertinho aqui o U na sua um abertinho o U em B a pré-imagem desse cara ele pode ser visto simplesmente como U vezes ON então quando você vai pensar nesse mundo dos referenciais a pré-imagem todos os vetores com P numa vizinhança U você pode pensar nesses caras tem um dif o morfismo uma coisa que se chama trivialização que leva em U vezes ON então essa é uma boa maneira se torna então um espaço muito concreto localmente ele lembra uma estrutura de produto de fato isso é o que a gente vai chamar um fibrado principal as fibras aqui são ON uma ação livre própria e esse cara é suave beleza então esse é o mundo em que eu preciso onde a prova do teorema de Ambrose Singer funciona e agora a gente vai usar criar o nosso controle geométrico nesse mundo então olha o mundo dos referenciais pegue um caminho aqui aqui na base aqui eu tenho um caminho em B aqui eu tenho um caminho e eu estou pegando um caminho seguindo um fluxo de um campo aqui na base então na base eu peguei um controle geométrico é everywhere defined aqui e como aqui eu estou no mundo dos frames eu posso fazer o transporte de frames de transporte paralelo é até uma isometria então eu estou criando aqui uma curva quando eu faço transporte paralelo de um frame eu criei esse cara daqui que é uma curva de frames uma curva de frames mora lógico no OE então dado um controle geométrico na base eu tenho como induzir fluxos nesse mundo dos frames e criar campos nesse mundo dos frames então dado um controle geométrico na base eu induzo um controle geométrico no mundo dos frames como via essa equação aqui transporte paralelo do frame via os fluxos que dão na base isso dão fluxos lá em cima beleza já que eu tenho fluxos lá em cima everywhere defined eu tenho pelo teorema de Sussman da aula passada Sussman Stefan eu tenho uma folhação singular cujas folhas então são as órbitas do X olha a aula passada aparecendo então aqui no mundo dos frames eu criei minha folhação singular que vem de todos os transportes paralelos então aqui está uma folha dela vou chamar LP e ela está passando aqui por um XI essas folhas em princípio elas podem ser singular porque eu estou aplicando o teorema de Sussman ele fala que é uma folhação singular a gente vai ter que pensar um pouquinho mais mas o que já está acontecendo e já é interessante é que a interseção da folha com a sua fibra então aqui a fibra O de B que como eu falei pode ser pensada até como grupo O N a interseção dessa folha com a fibra ela dá a órbita de um grupo de holonomia tem uma pergunta aqui tem uma pergunta aqui e aí eu vou fazer porque pode ser que o senhor tenha que voltar tem alguma interpretação o Francisco Caramelo responde aqui tem alguma interpretação para o colchete na álgebra H aí ela se pegar a estrutura Salve Francisco qual álgebra H o colchete vai aparecer o colchete vai haver a distribuição H lá do Sazak porque existe uma distribuição como o Francisco é expert em frame bundle ok ele foi treinado em artes marciais pelo Dirk em frame bundle ele conhece esse trem bundle muito melhor do que eu mas sim como o Francisco bem sabe tem uma conexão no fibrado OE e o colchete sim vai ter uma belíssima relação com aquela conexão a gente vai ver daqui a pouquinho beleza Francisco show pessoal respondido respondido daqui a pouquinho se não ver você pode pedir seu dinheiro de volta então então esse daqui são as órbitas beleza então de fato e agora variedade interseção variedade né então esse cara daqui é uma variedade imersa e ele carrega então uma estrutura de variedade você já está vendo que esse cara tem uma variedade além disso os grupos de holonomia para pontos diferentes eles são isomorfos porque você aprende geometria se você faz o transporte paralelo se você olha um looping aqui você pode criar um caminho induzir um isomorfismo entre o grupo de holonomia do ponto Q e o grupo de holonomia do ponto P então os grupos de holonomia em particular tem as mesmas dimensões e como a interseção da folha na fibra é o grupo de holonomia e os grupos de holonomia tem a mesma dimensão a gente está vendo que as folhas tem a mesma dimensão voalá você está com uma folhação regular peraí então tem uma folhação regular é a interseção nas fibras de OE dá um grupo de holonomia então esse cara daqui esse cara daqui o grupo de holonomia ele é uma variedade porque interseção de duas variedades uma delas é uma folhação regular então ele carrega uma estrutura diferenciável que vem dessa folhação regular e lembrando que uma folhação regular ela tem uma estrutura muito especial ela é o que a gente chama WIC Embedded depois eu comento mais esse conceito tá então esse conceito do WIC Embedded permite então verificar não só que esse cara é uma variedade mas então que a estrutura de produto inversa desse grupo vai continuar sendo suave então em resumo uma prova de que o grupo de holonomia é de fato um grupo de ler bem simples pega campos na base faz transporte paralelo os transportes paralelos induzem em frames induzem curvas de frames essas curvas na verdade são linhas integrais desses campos XU pega pelo Sussmann a folhação induzida por esses campos a princípio uma folhação singular porém essa folhação singular ela tem uma propriedade bem legal a interseção da folhação singular com as fibras dão órbitas do grupo de holonomia uma ação livre inclusive bom já o fato de ser uma interseção entre essas duas variedades já vai estar dando a esse grupo uma estrutura de variedades mas para ver que é grupo de livro você tem que ver que o produto e a inversão são suaves então precisa de um pequeno grupo é um pequeno truque e para isso você observa o seguinte essas folhas aqui em cima de fato não são singulares elas são regulares porque os grupos de holonomia tem a mesma dimensão e agora que elas são regulares toda folhação regular é o e-embedded essa estrutura do e-embedded implica e isso aqui é meio técnico a gente pode conversar depois da gravação que é se de fato o produto e a inversa é suave e agora nos micro até aqui tudo bem deu para entender a conexão da aula passada com a conexão de hoje ela vem dessa está contida nessa transparência se você entender essa transparência você ganhou muito já tudo bem show de bola show de bola aqui temos alguns elogios parabéns Marcos pela excelente aula eu sou benigno já estou só começando mas pode continuar então essa daqui é o principal agora a gente vai na direção do B que é um pouco técnico tem a conjugação do pensão de curvatura mas não fica triste é importante você entender essa se eu na idade você estivesse parado para pensar e tivesse descoberto isso eu estaria muito feliz mas então isso aqui já é muito bom agora a gente vai tentar dar um flavor porque que eu tenho a ideia da álgebra de L envolve o R e talvez vá na direção da pergunta do meu amigo e coautor Francisco é outro que tem muita paciência comigo graças a Deus meus coautores todos são muito pacientes então a gente pode escrever a geometria rimaniana usando formas então dado uma conexão eu posso ele é linear nessa entradinha logo eu posso comer vetores ora bolas quem come vetores são as tais um formas funcionais lineares então quando eu fixo um frame deixo essa entradinha aqui aberta a conexão com essa entradinha aberta virou um comedor de vetores virou um funcional lineário então eu posso escrever usando formas e dessa maneira o tensor curvatura ele é antissimétrico ora bolas quem come vetores cospe número e antissimétrico uma duas formas então o tensor curvatura ele pode ser escrito em termos dessas duas duas formas e seguindo minha convenção de sinal a gente tem essa expressão aqui se eu mudo o referencial se o referencial que se tio está relacionado com essa mudança de base B eu tenho sim uma maneira de escrever essa conexão matriz de conexão com a anterior usando o que a gente costuma chamar de transformação de gays e as duas matrizes estão iguais essa é uma linguagem que é boa para essa linguagem de gays de teoria de fibrado ela é boazinha também quando você trabalha muito em superfície assim várias quantias de superfície que tem simetria são usadas aqui em particular eu acho que o Rafael Ruggiero Barbosa eu já vi uns trabalhos deles com enfim de dimensão 2 eu acho que aqui esse tipo de linguagem é útil principalmente quando você tem simetria bom ele é a prova do teorema de dimensões isométricas também pode ser usado nessa linguagem e agora que a gente tem isso vamos terminar e vamos na direção do que o Amidas Francisco falou ou não pois em que sou Amidas então considera uma conexão tal como antes quando eu faço transporte paralelo no fibrado vetorial eu induzo uma curva de vetores quando eu faço transporte paralelo no espaço de frames eu induzo uma curva de frames beleza então está como antes se aqui eu tenho um alfa e eu induzi um alfa chapéu posso me perguntar se o span gerado pela velocidade desses carinhas eles formam algum tipo de distribuição e sim formam então aqui e como eu já falei já vou começar a usar essa figura direto eu gosto de olhar localmente o meu fibrado com um produto abertinho da variedade o grupo de matrizes ortogonais e as distribuições transversais ao ON isso daqui o Francisco estava chamando provavelmente o seu H esse H então tem uma distribuição que é induzida pela conexão ele pode ser visto como um núcleo de uma uma forma estranha uma forma que come vetores e dá matrizes mas não é tão estranho aqui porque aqui você tem um monte de formazinhas eu poderia chamar ômega da matriz da matriz de J então aqui já aparece uma matriz de um formas ou seja come um vetor e te dá uma matriz aqui também aqui tem aqui também aqui tem aqui também aqui também logicamente elas estão relacionadas então dá para associar uma a outra a diferença é uma come vetores do seu espaço E e outra come vetores no seu mundo de fibratos mas claramente elas se relacionam aqui apareceu um ômega chapéu também tudo a ver com a curvatura dado por essa forma eu não errei os sinais eu chequei direitinho aqui uma interpretação mais bonitinha sobre o que é esse ômega chapéu que está ligado a esse cara a gente vai olhar ele aqui quando ele come um vetor e o vetor ele está tangente a distribuição H então quando o vetor está aqui tangente a distribuição H o ômega chapéu come o X e dá zero e se esse vetor tiver tangente a fibra aí ele dá meio que a identidade visto que a fibra é um grupo de matrizes você pode identificar vetores lá com o vetor tangente então isso é na verdade ele tem uma certa concretude e o ômega chapéu também tem uma certa concretude se os vetores estiverem tangente ao H o ômega chapéu é nada mais que fazer o colchete no ambiente pegar a parte normal então isso começa a ir na direção do Francisco colchete e vai na parte normal mas imagino que a pergunta do Francisco ainda seja mais sofisticada espera aí cara estou chegando e por fim com a relação das matrizes que a gente às vezes usa num curso de geometria aqui e as matrizes nesse mundo dos fibrados cara uma é pullback da outra e devido a minha escolha de sinais de convenções o meu tem que aparecer o transposto ou menos o homem mas isso o problema é some aqui mas um é pullback do outro então sim dado uma coisa muito concreta que a gente faz conta em superfície de dimensão 2 está lá na minha nota de geometria riemanniana calcule a curvatura de uma superfície de revolução usando formas diferenciais é uma coisa muito concreta você cria esse bicho meio abstrato lá mas um é pullback do outro e esse cara então essa é a relação que a gente precisa eu posso terminar eu vou correr em dois minutos mas é que isso aqui é tão bonitinho a gente pode agora provar esse resultado que tem um mais que a gente só apresentou relacionando afinal de contas que colchete transporte paralelo tinha a ver considera que aqui embaixo eu tinha um belo looping fechado pull 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 fechei um sistema de coordenadas aqui na base aqui em cima no mundo mágico dos frames eu posso fazer transporte paralelo de frame o problema é que o transporte paralelo de um frame pode pode rodar levando um frame a outro ou seja não necessariamente o looping fecha aqui em cima considera considera que os campos E1 E2 considera aqui os levantamentos desse campo ou seja campos chapéus moram no espaço mágico dos frames e são tangentes ao H e aí eu posso fazer uma coisa como a gente fazia em teoria de recobrimento eu posso levantar esse caminho para que esse caminho sempre fique tangente a distribuição H só que agora ele não fecha ele não precisa fechar beleza então aqui a gente vai considerar que faltou chapéu em tudo ok eu estou com alguma coisa tecnológica aqui já sei aqui aqui vai chapéu em tudo chapéu 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 então aqui em cima eu vou considerar essa curva beta chapéu a curva composta pela composição desses fluxos como eu comentei na aula passada essa curva não fecha mas o não fechamento dela é descrito por uma coisa chamada o colchete então isso daqui é para cada looping eu tenho um ponto para cada looping o final desse looping eu estou chamando de beta s então eu criei uma curva beta s que fica completamente contida na fibra e que ela mede justamente como esse h é não integrável então um looping embaixo levantou para um looping para um não looping um cara aberto em cima mas como ele fecha ou como ele deveria fechar é descrita por essa curva beta s que tem a ver com o colchete desses caras uma vez que por hipótese eu botei um se chama de coordenadas embaixo o colchete embaixo é zero vamos fazer a derivada então a derivada pela direita é o colchete porque essa fórmula aqui é a expansão de Taylor em coordenadas né e é por isso que eu botei raiz de s tá porque quando eu compõe fluxo de s quadrado então meus retângulos tem tamanho raiz de s para que ter s então derivada é o colchete lá em cima mas o colchete lá em cima só coincide com a parte normal a parte normal coincide com esse objeto estranho mas esse objeto estranho é nada mais nada menos que o pullback de baixo por isso que então fazer a derivada do transporte paralelo te dá a curvatura quem nunca viu isso fez sentido intuitivamente os ingredientes parecem funcionar Francisco tá indo na direção da sua pergunta eu estou no ar alguém está aí acho que não Benigro me manda um sinal se eu não estou acho que estou fora do ar Carlos você está por aí oi professor eu acho que o Carlos caiu mas está ok está no ar ah ok quem caiu talvez tenha sido o Carlos beleza beleza o Francisco comentou alguma coisa Benigro beleza beleza bom vou seguir depois eu converso com o Francisco então aqui então loopings fechado gera um loopings aberto como ele já abre então descrito justamente pelo colchete então não é de se admirar que a derivada desse beta dá o colchete aqui em cima mas o colchete aqui em cima é a parte normal do colchete que é essa tal curvatura lá em cima que coincide quando eu estou levantando com os vetores com a curvatura embaixo daí esse belo interpretação então a gente vê que o transporte paralelo a gente acaba de ver parte do teorema de Ambrose Singer a gente já vê o seguinte aqui eu estou falando que a álgebra de Lido grupo de holonomia tem a ver com a curvatura então a curvatura está dentro da álgebra de Lido grupo de holonomia ela tem a ver com o colchete do meu controle geométrico só que as órbitas elas não são pega todos os colchetes as órbitas são já de juntos as órbitas são referentes as órbitas são referentes a pegar a mover o espaço tangente em direções longas então existe aqui não só colchetes colchete do meu controle da UR mas também o adjunto mas esse aqui era o principal eu vou terminar então a prova do Ambrose Singer alguém me dá para também no tutorial em muito meu tempo só fazendo comentários como a ideia geral está lá no livrinho da Bianca em geral essa demonstração é mais ou menos clássica para provar que a álgebra de Lido é de fato esse cara se verifica que esse cara o adjunto do R corresponde a pegar o ômega lá em cima e agir no ômega lá em cima transladar o ômega lá em cima então tem que se verificar que esse objeto concreto se traduz nesse objeto que é pegar esse comedor de vetores no frame bundle e empurrar checa-se que esse cara na verdade é um ideal do G e depois se checa que esse cara com esse é uma distribuição e usando que ele é um ideal prova-se que o colchete cai dentro que a condição de frobenes já é satisfeita uma vez que você verificou isso uma vez que você verificou ai paciência paciência tá não vai estar de mal comigo uma vez que você provou que esse cara daqui é integrável tá a gente considera um subfibrado a gente pensa só numa subvariedade OE mas que as fibras são um grupo de holonomia de P tá tudo bem porque a gente já provou que esse cara é um grupo mesmo um grupo de L e ai dentro desse cara a gente considera essa distribuição associada a essa distribuição que prova-se que é integrável a gente associa essa folhação pelo teorema de Frobenius é L-Til não é o L-chapéu é L-Til então a distribuição H é tangente a esse cara as curvas referentes ao transporte paralelo estão contidas em H tá e na verdade por falta de espaço como você você as fibras são um próprio grupo de holonomia as fibras são um grupo de holonomia esse cara aqui acaba se tornando meio denso ele vai e volta então as fibras de interseção esse G-L-Til já acabam sendo o próprio G e essa equação dois então garante que esses dois caras são iguais eu acho que aqui nesse ponto talvez fosse bom parar que outra parte é técnica mas a ideia é simplesmente criar candidato para ser a interseção da folha da folha de holonomia no frame bundle com com a fibra que é o adjunto ter a sua formulação que é melhor para trabalhar nesse mundo e checar que esse cara daqui é integrável considerar esse subfibrado onde agora a fibra não é mais o N e sim o grupo de holonomia e dentro desse subfibrado considerar essa distribuição H a foliação associada a essa distribuição H via frobenius e ver que por falta de espaço então a interseção da folha com a fibra tem o próprio G logo como o espaço tangente da folha é o H H o H é justamente a parte tangente do G aqui o G eu acho que eu vou parar por aqui depois quem quiser eu comento como se prova aquelas outras coisas os dois gols como se prova que esse cara é integrável mas eu acho que isso daqui é o que para um aluno está mais que bom vou dar uma parada então agora e a gente libera para perguntas Alô, alô alguém me escuta aí? Ô Carlos estamos aqui eu acho foi deu caiu aqui a minha foi a minha conexão foi o microfone e a e a câmera mas agora estou de volta beleza beleza Carlos eu estou parando assim para que eu acho que eu já dei uma ideia geral das coisas e agora são tem umas tecnolidades mas eu não vejo acho que não vai ser benéfico para o aluno é melhor ele guardar um flavor assim das ideias principais e eu estou abrindo para mais perguntas dentro ou fora do ar? perfeito 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 deixa eu ver aqui professor aparentemente não temos nenhuma nenhuma pergunta aqui eu tenho alguma pergunta não sei se apareceu aí pronto o professor Diego tem uma pergunta faça aí professor por favor vou fazer no chato ou vou fazer aqui eu não entendi não faça mesmo pode fazer certo então assim eu primeira coisa as duas aulas foram fantásticas eu não sei como como digamos agradecer e como dizer a palavra se isso realmente a aula de hoje foi digamos assim show de bola como vocês falam obrigado Diego valeu mesmo então a ideia seria um pouco aquela de tratar a teoria do controle com métodos da geometria de manhã não é? sim sim pelo menos vê que ela é muito natural assim o transporte paralelo te dá um tipo de controle então por exemplo pergunta se do tipo digamos a controlabilidade de um sistema relacionado com a geometria de manhã existem relações nesse sentido é isso? sim sim nesse sim 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 em particular é isso que a gente fez nesse deixa eu voltar aqui deixa eu ver se eu consigo botar aqui em particular foi isso que a gente fez nesse trabalho aqui por exemplo se você tem uma submersão rimaniana ou nesse trabalho esse aqui era uma submersão de Finsler você queria saber se você poderia sair por meio de geodésicas horizontais sair de um ponto e chegar em outro isso é o problema de Carnot ou seja será que eu consigo o sistema é completamente controlável embora as geodésicas sejam só horizontais será que se eu saio de um ponto P Q qualquer eu chego em qualquer outro ponto P e isso por exemplo no caso Finsler ele foi provado usando técnicas de controle geométrico conjunto attainable até a gente nesse problema a gente estuda um subconjunto de TM o fluxo geodésico Poincaré Poisson estável tem a recorrência de Poincaré mas a gente tinha que ver que dentro desse conjunto ele também era Poisson estável e se for Poisson estável aí começam a surgir várias propriedades sobre o fecho do attainable em órbita então embora não tenha nada a ver na minha área eu estou lendo isso por causa da iniciação científica achei isso mal barato mas a gente usou de fato a teoria de conjuntos já alcançáveis e órbitas para provar que se por exemplo a curvatura é positiva e o ambiente é compacto a órbita e o attainable são iguais o que generaliza o mesmo problema por causa de submersão rimaniana beleza então essa é a primeira aplicação assim bem teoria de controle mesmo e eu usei o capítulo 8 do Agraxev nesse artigo está aqui tudo bem Diego sim então por exemplo em campo gravitacional em campo gravitacional se você tem observadores que querem comunicar um conjunto de observadores que querem comunicar lançando geodésicas sinais eletromagnéticos aí esse é um digamos o sinal tem que ir de um lugar para o outro acho que pode ter alguma ligação também nesse sentido por exemplo sim 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 eu relatividade é justamente a área que eu lamentavelmente tenho literalmente zero conhecimento Benigno começou a estudar um pouco Miguel Angelo é um especialista em relatividade e ele gostou de Finsler porque Finsler é muito ligado a relatividade quando o cara tem Miguel já contou essa história para vocês assim tem aqui variedade dimensão 4 aqui um campo temporal por exemplo campo de Killing temporal aqui a sua variedade de Cochi então se esses cones temporais não tem uma inclinação muito forte referente ao campo de Killing os cones de luz eles projetam em geodésicas de Randers então Finsler começa a ser uma das várias maneiras de pensar sobre dinâmicas de geodésicas tipo luz essa é uma das primeiras relações de Finsler Finsler também ele é a linguagem o lagrangiano da força de Lawrence é um lagrangiano de Randers então isso é do é do Ricardo Manier já tem uns trabalhos de Ricardo Manier então quando o cara pensa eu sempre falo para os meus alunos assim olha se você quer pensar em equação de Newton com campo conservativo você está pensando em geometria rimaniana geometria rimaniana é um campo conservativo você transforma uma uma equação de Newton em uma equação de geodésica botando o potencial dentro da variedade criando a métrica de Jacob enquanto isso a força de Lawrence é uma força a força de Lawrence ela tem o que ela é constante que produto que ponto isso então é uma força que não mora no espaço posição velocidade ela mora no espaço de configuração então ela ela realmente não é um problema altamente não rimaniano então eletromagnetismo ele entra no teor de Finsler desde do Manier então sim e esse trabalho que a Benigno e a Patrícia estão fazendo é assim que eu leio ele eu sempre leio o trabalho que eles estão fazendo pensando que eu tenho um fluido e no fluido eu tenho um campo magnético e isso muda um pouco o formato da membrana essa essa fantasia que eu tenho mas de fato Finsler é uma linguagem para eletromagnetismo sim entende e é uma linguagem ligada à relatividade de formas que eu ainda não entendo porque o Miguel que é especialista a gente fez esse problema aqui no caso Finsler como matemática pura porque era um probleminha em que geodesca não pode voltar para trás então tem esse problema da não reversibilidade então achei que esse era um problema natural de conjunto alcançável e a gente acabou fazendo isso e a gente queria entender a dinâmica em TM mas curiosamente como eu comentei na aula passada tem um artigo de mecânica de robótica que descreve robôs via sob imersão rimaniana então também nem sei se dá para fazer uma modelagem assim curiosa de robôs sobre uma força talvez mas certamente Finsler funciona para eletromagnetismo isso é uma das coisinhas que a gente vai ver no seminário da gente esse período sim agora a gente usou controle aqui e a gente está usando controle em geometria rimaniana também Diego em análise geométrica sim eu digamos assim eu sempre ontem fiz essa pergunta entendi que também você está se perguntando essa coisa é obviamente uma pergunta natural aquela da equivalência porque por exemplo sim quando você sabe descrever um sistema que você sabe reconduzir esse sistema os outros ou por exemplo você tem outro sistema que pode ser reconduzido a esse aqui a menos da equivalência você sabe você sabe tudo sobre o primeiro sabe tudo sobre aqueles equivalentes a ele então imagino que nesse âmbito em que vocês estão usando técnicas de geometria rimaniana estejam analisando essa questão da equivalência sim exatamente em geometria rimaniana o que a gente está fazendo tanto para a métrica de problema de amabe e problemas de pelaplaciano a gente está considerando o seguinte a gente está considerando esse funcional aqui o F no caso de amabe ia ser aquela função da métrica conforme e a gente está considerando no caso rimaniano então lagrangianos que são básicos a gente está simplificando os pontos críticos do laplaciano então esse é um trabalho junto com o Léo Marcelo e eu a gente está seguindo as ideias do Léo o Léo fez esse trabalho junto com o O na Paraíba e o Lohan de usar simetrias para driblar o coeficiente crítico do mergulho de Soboleve o problema de amabe é um problema que esbarra no coeficiente crítico mas se o problema de amabe tiver uma simetria aí você consegue em vez de olhar no M olhar no espaço menor e considerar o espaço das funções básicas e ao fazer isso o problema do ponto crítico desaparece e aí você resolve usando técnicas já no Évalos então é interessante observar que em problemas de cálculo variacional que tenham simetria ou mais geralmente que sejam variantes por foliação você pode driblar o índice de mergulho de Soboleve a gente está ilustrando isso com dois probleminhas de amabe e pela placiano mas o curioso é que nesse caso quando eu estou considerando esse operador repara cálculo das variações tem uma forma volume uma densidade alguma coisa tem um volume então você não fala só sobre lagrangiano básico você tem que lidar com o volume se você tem uma ação isométrica a ação isométrica preserva tudo preserva até volume mas se você não tem uma ação isométrica nem toda foliação ela é factível de lidar com problemas variacionais de alguma maneira ela vai ter que lidar com o volume então nesses problemas variacionais a gente está considerando uma classe de funções eu dei um nome estranho AVP vocês podem mudar vocês poderiam mudar o funcional mudar o volume pode a gente de fato muda é verdade a gente faz um truque de mudança de funcional por exemplo lá diz que o funcional volume coincide com uma função básica o volume da métrica de Sazak para certas classes de foliações boas perto de uma folha singular eu troco o volume por uma função básica o volume de Sazak isso facilita tremendamente as contas então sim tem uns truques para mudar o volume tem agora a foliação em si ela tem que carregar alguma propriedade isoparamétrica que é uma classe que as pessoas gostam que quer dizer que o vetor curvatura média é básico isoparamétrica que é uma foliação que tem vetor curvatura média básico e uma outra propriedade elas caem nessa classe que eu chamei de AVP adaptada a problemas variacionais e essa foliação essa sim tem um controle geométrico que além de escrever as folhas tem que preservar volume e ter uma outra propriedade técnica e esses controles de fato são equivalentes para o tipo de problema que a gente quer então sim 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 existe a minha percepção é que se eu penso e eu não sou analista eu sei lá o que eu sou mas o Léo pode explicar mas a minha percepção quando eu falei para o Léo vamos já botar L em vez do problema de Amabe vamos fazer o princípio geral foi eu falei olha na verdade as folhasões carregam um controle com algumas propriedades certas classes esse isoparamétrico é uma delas e esses caras são bons porque eles são os caras que você quer na direção deles você quer derivar na direção deles que você faz conta é na direção deles que você cria os vínculos para os problemas de cálculo das variações e no futuro eu espero que seja na direção deles que a gente vai fazer teoria de operadores afinal de contas o problema hoje a gente discutiu fibrados vetoriais então isso fica berrando para a gente que eu podia pensar em diracs em fibrados que tivessem uma certa invariância então esses controles eles podem ser bons se você pensar como um físico o físico quando pensa lá e eu também não sei nada disso mas o físico quando ele faz lá o primeiro dirac dele o primeiro dirac do físico ele era de onde ele é sei lá de R3 que é o seu M para C2 o dirac sem potencial o seu dirac que é aquele IW quadrado e os outros bateristas de Pauling nesse carinho mas então aqui você tem seções nesse caro e você deriva o físico deriva na base então o Conan ele faz a derivação na base então o controle é muito bom quando você pensa do ponto de vista do físico que vai derivando ao longo da base então eu acho que eles vão aparecer naturalmente na parte de análise geométrica tanto a gente já está usando para cálculo das variações mas a minha esperança é que ele apareça depois para a teoria de operadores agora ainda é muito ficção científica agora agora a gente está testando esse carinha aqui nesse contexto ficou muito válido Diego desculpa não digamos assim são questões são coisas complexas isso aqui que você está falando mas estou entendendo agora eu tinha mais uma pergunta essencialmente esses sistemas de controle que você está descrevendo são sistemas que acho que poderiam ser chamados de lineares porque tem um sistema de campos muito boa pergunta continuo agora digamos imagino imagino que a formulação variacional desse sistema corresponde a equações de Euler Lagrange que são são lineares então estava me perguntando essas estruturas geométricas que vocês estão aproveitando no caso linear elas poderiam ser aproveitadas também em um caso em que as equações de Euler Lagrange não são lineares o sistema não é descrito por um sistema de campos ou pelo menos só em uma aproximação linear seria eu ainda não sei ótima pergunta a gente vai fazer um dos testes eu comecei a aprender um pouquinho de cálculo de variações com o Léo eu já tinha usado eu nunca fiz um curso EDP mas eu li o Evans em algum momento da vida e eu usei EDP mas para obter transformar em condições fortes eu aprendi um pouco de Soboleve para criar soluções fracas em espaço métrico e transformar em fortes cálculo das variações é a primeira vez que eu estou mexendo mas eu acho que é natural ir progredindo na teoria eu ainda não sei qual vai ser a limitação é uma ótima pergunta eu ainda não tenho ideia mas a percepção a grosso modo é se uma coisa funciona em grupos de li o problema faz sentido ser formulado no contexto mais geral de foliações que não são homogêneas por exemplo a foliação de holonomia é uma foliação não homogênea então o cara quando trabalha com operadores mesmo por exemplo um operador de Dirac ele pode perguntar olha meu operador tem que respeitar o transporte paralelo então tem uma subfoliação lá dentro que é relevante então eu não por enquanto eu não sei Diego é uma especulação eu não tenho ideia mas eu estou curioso eu acho que essas áreas elas se misturam naturalmente sabe mas eu não sei eu estou a gente está aprendendo agora e a gente está tem uma versão no archive que tem uns errinhos a gente está escrevendo uma versão bem melhor com o Marcelo e vai subir dentro de uns dois, três meses assim que subir eu te aviso e se você quiser a gente faz uma palestra aí na UFBAR como a gente gostaria é o que é a gente está animado está aprendendo essa coisa e eu acho que é uma maneira legal de fazer análise assim e você é mais de análise geométrica não é isso? não, não, não eu digamos eu maiormente trabalho digamos em espaço de jatos no estudo das equações diferenciais do ponto de vista da geometria dos espaços de jatos por isso problemas tipo equivalência são problemas do meu ponto de vista bastante naturais não? então é por isso que eu vou sempre nesse tipo de coisa eu vou te mandar um artigo que saiu do Ivan e do Rui sobre problemas de cartão problemas de cartão te interessam? eles têm mais condições de integrar eu não sei se te interessa eu vou mandar ele foi outra vez publicado pode ser que sim qualquer coisa seria interessante é porque tinha um grupo que fazia com fafianos e aí eles tinham vários problemas de integrabilidade e que acaba tinha que subir de alguma maneira não parava no primeiro jato eu vou te mandar não sei se tem a ver mas me manda um e-mail que eu vou te passar esse artigo do Ivan que pode ser interessante eu acho que posso escrever aqui também não? ah, é que eu não consigo ler ou manda para o Benígono que ele me manda para mim eu mando o contato com meu e-mail beleza, beleza, beleza eu te mando isso enquadra trocar umas ideias sobre pepinos beleza, beleza eu te mando maravilha, senhor maravilha aqui nós temos alguns elogios aqui professor Marcos é fera professor Marcos muito bom aula maravilhosa aula incrível bastante didática espetacular aula professor Marcos além de muito didática sempre memorado parabéns professor Marcos pela excelente aula sempre é muito bom ouvi-lo são alguns dos nossos elogios obrigado isso é muito legal porque a gente tenta fazer essa coisa com carinho é legal que as pessoas tenham gostado eu agradeço o pessoal agradeço os comentários eles realmente são significativos que os alunos também sabem uma das críticas que a gente tem quando é aluno depois que a gente tem emprego galera não se preocupa essa crise passa tá porque aí a gente fala o régua mas quando a gente está fazendo doutorado e mestrado todos nós temos aquela velha crise mas o que que eu estou fazendo onde eu estou porque eu estou aqui e uma das crises que a gente sofre muito lógico é quando a gente está nesse momento de caminhada e a gente nunca frequentemente vê se não recebe apoio o Benigno recebeu muita coisa em geral arremessava os objetos contiabudos e ele tinha que desviar eu falei Benigno você tem que saber escrever no quadro desviando de objetos eu me lembro que eu vou lembrar que nós estamos no ar vai ficar gravado tá gravado aí e vai tirar mais não tá bom tá bom mas ele virou o trinja por outro lado Benigno hoje é o trinja agora eu sou os alunos que jogam Benigno meu querido você quer agradecer quer falar mais alguma coisa para depois eu encerrar já eu só queria agradecer a atenção de todo mundo e principalmente o retorno porque a gente vai calibrando as aulas para ser o melhor para vocês brigadão galera obrigado Marcos obrigado a todos excelente Marcos valeu abração eu converso com respectivos amigos depois no Skype até mais Benigno depois eu marco contigo Diego um prazer Carlos prazerão depois a gente conversa melhor não sai ainda não eu fiquei ainda não sai ainda não não precisa sair ainda não a gente ainda mais pode ficar a verdade é pode ficar é é eu nunca sei o que que é como é aquela coisa no caso de ficar com o olho assim ainda bem que eu consigo aqui ficar assistindo e depois e sair um pouquinho da 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 senão eu vou eu tenho 30 gargalhadas aí assistindo sua aula viu professor ainda bem que eu tô aqui fica aí o Benigno menino do seu dia que tá todo mundo aqui se eu falo uma coisa às vezes dá vontade de entrar na sala só pra rir e voltar viu obrigado então meus amigos muito obrigado pra todos que todos e todas que estiveram aqui conosco né nesse segundo dia do minicurso professor Marcos lembramos ainda que temos aí o terceiro dia amanhã que tem inicia com a palestra do professor Eurípides Carvalho às três da tarde amanhã é o Eurípides beleza é amanhã é o professor Eurípides às três e depois depois entramos de novo com o professor Marcos que continua ali às 16 esse minicurso já né na sexta tem a professora Patrícia Marçal às três da tarde também e depois o professor Marcos que entra às 16 horas novamente encerrando aí essa semana maravilhosa quero agradecer a todos agradecer toda a equipe da UFBA que fez aí que está fazendo acontecer nesse evento quero agradecer aqui todas as pessoas que estão colaborando o pessoal do Instituto Federal de Ceará e o pessoal do Instituto Federal do Rio Grande do Sul que nos permitiram fazer aí junto o CPMAT o ciclo de palestras além do professor Diego o professor Benigno tem mais uma pessoa na equipe o professor Benigno pronto o professor está aí e aqui pelo CPMAT sou eu o professor Eurípides Carvalho que está aí também o professor Diego o professor o professor Eugenilson Gomes que está aqui que eu vou colocar ele para aparecer porque ele nunca aparece mas está aí o professor E o professor Marcos Sirineu e o professor o tia da dele que fazem com que isso acontece às vezes o pessoal está no staff e não tem ideia de quão trabalhoso é para fazer um evento como esse, né? Muito obrigado a todos, um prazer estar com vocês. Beijos e abraços, fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Não esqueça de se inscrever no canal, dá o joinha lá, deixa lá o sininho todo pra poder vocês receberem as notificações antes. Um grande abraço, fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau, galera. Valeu. Abração.